Um teste que pode desobrigar as mulheres de fazer o exame de mamografia num futuro próximo. O esforço dos cientistas é o tema do comentário de hoje do jornalista Roseval Ferreira. Surge um novo alento para o universo feminino no que toca o câncer de mama, que afringe milhões de mulheres em todos os países. Cientistas ingleses descobriram um teste que torna possível prever os cânceres de mama femininos em até quatro anos antes de aparecerem. Efetivando a técnica, seria o fim das mamografias. Evidente que até que isso seja realidade para aplicação coletiva em todas as nações, pode levar um certo tempo. Mas não deixa de ser confortante. Até porque no Brasil, o método convencional nem sempre está acessível em todas as regiões como deveria ser. Olho no olho. Por essas e outras, é que devemos apoiar efetivamente cientistas locais em pesquisas de ponta. No arremate, câncer não é brincadeira e as mulheres devem estar atentas fazendo seus exames anuais. Lembrando que toda doença diagnosticada precocemente, a chance de cura é muito maior. O que é que deve ajudar o primeiro? Não é a mensagem chamada do livro.